Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoeda Dessa vez estou utilizando o site com o Telegraph com o tema Chilis obteve ganhos de 1.600% em março após tokens de fãs surpreenderem o mercado Vários fatores fizeram com que a Chilis alcançasse uma super valorização no mercado E um deles era a valorização dos fãs tokens Que o Chilis tem um projeto de tokenizar o mercado de fãs, fã clube do futebol Então se você quer virar um fã do clube Barcelona, você pode, em vez de comprar sua carteirinha física Você pode comprar sua carteirinha digital E nisso você tem direito a promoções, a eventos, entrevistas, a votações Tem vários direitos a participar e fazer parte do seu time que você é fã No meu ponto de vista é um projeto excepcional O cara que inventou isso, gente, está de parabéns Porque é o futuro, é a digitalização das coisas E por que não digitalizar o mercado esportivo? Começou pelo futebol, a Chilis anda tendo projeto de tokenizar a Fórmula 1, UFC Jogos digitais e por aí vai Então vamos ler a notícia A plataforma esportiva baseada na blockchain Chilis está liderando o boom em um setor Em um setor do mundo, o altcoin, que está envergonhando o Bitcoin e a Ethereum Devido a sua grande valorização Gente, isso aqui é uma coisa que eu sempre falei dos meus investimentos Não estou falando que a Ethereum e o Bitcoin são ativos ruins Muito pelo contrário, são ativos muito bons Só que eu acho que cheguei tarde para o Bitcoin e para o Ethereum Então eu invisto em ativos que vejam potencial de valorização maior do que o deles Não estou falando que eles são ruins Mas eu enxergo ativos que podem ter uma valorização maior Por exemplo, o Bitcoin está quase 60 mil dólares, está 50 mil dólares, vamos falar Então para ele valorizar 100%, ele precisa atingir aos 100 mil dólares Então eu pego um ativo que tem uma capitalização baixa, que eu vejo futuro E daí eu invisto nele podendo arrecadar uma valorização maior Eu sempre faço análise fundamentalista no canal, gente Eu aqui não faço análise gráfica, eu observo as notícias, vejo como o projeto está andando E daí eu invisto para o longo prazo De acordo com os dados da Quintel Aircraft, a Ethereum está se consolidando em 17 de março Após ganhos do mês até hoje que ultrapassam 1.600% Com as altcoins firmemente de volta aos holoforts Já que o próprio Bitcoin está se aproximando da máxima de todos os tempos Cresce a expectativa de que os próximos meses produzirão uma altcessão Com nenhuma, como nenhuma outra Então será uma... as altcoins aí terão um... vamos fazer um espetáculo não, né? Terão um holoforte, serão as atrações do mercado de criptomédia no futuro Eu invisto muito em altcoins Eu não tenho, para falar a verdade, não tenho posição nenhuma em Bitcoin nem em Ethereum Lembrando, gente, não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo Tires é um ativo que anda aí na boca do povo devido a sua alta valorização Nesses últimos tempos Eu faço meus investimentos públicos aqui no canal Meus não, tenho uma carteira só para o canal que ela é pública E eu investi em Tires E é um dos ativos que está mais me rendendo nessa carteira pública Este mês, no entanto, um grupo de tokens já está gerando ganhos que ultrapassam em muito os demais Os tokens esportivos, incluindo o Tires e aqueles vinculados a times específicos Tiveram uma reversão dramática da sorte nas últimas semanas E lembrando, gente, isso está acontecendo em plena pandemia Lockdown aí, vacina saindo Então eu acredito muito no potencial da Tires depois de 2022 Lá para 2022, com a volta dos esportes, Olimpíadas, futebol, campeonato mundial Daí eu acredito que a Tires ganhará um certo destaque a mais no mercado O Tires é a infraestrutura básica para um grande número de tokens de torcedor Incluindo grandes clubes de futebol como Barcelona e PSG Lembrando, gente, que a Tires, também tem notícia no canal aqui Eu falando que a Tires é um token criado dentro da rede Ethereum E a rede Ethereum anda sofrendo vários problemas devido à sua falta de escalabilidade Devido às suas altas taxas nas transações Está querendo adiantar a sua atualização, mas está tendo uma briga com os mineradores Então a Tires, também, por fazer parte da rede Ethereum, sofre com esses problemas também Mas nada aqui no futuro se resolva Isso aí eles resolvem fácil Na semana passada, obtiveram retornos de 100% liderados pelo token de Funtime Desde o início de março Isso aí que fala sobre os Funtokens Até o Funtoken do Barcelona Que obteve ganho nos últimos 7 dias de 30% Esse aqui teve um prejuízo de 3% nos últimos 7 dias O PSG ganho de 15% O Milan, 4% Juventus, 4% Atlético de Madrid, 43% Lembrando que é um mercado recente Está surgindo aí aos poucos E a Tires eu não vejo concorrente Já falei em outros vídeos, falo aqui de novo Não vejo concorrente para a Tires no mercado de criptomoedas Para mim é a única criptomoeda que tem um projeto no mercado esportivo Se vocês já conhecem outra criptomoedas Deixem aí no comentário que eu quero estudar sobre ela também A própria Tires está apontada para obter grandes ganhos Do Cointelegraph Começando a detectar uma perspectiva otimista para a Tires em 12 de março Pouco antes de subir no máximo de 86 centavos de dólares O argumento decisivo foi a notícia da exchange OKEX Permitirá a negociação na margem para o token e vários outros Mas o que predomina mais no meu ponto de vista, galera, é a Binance A Binance é a maior corretora do mundo É onde os tokens aqui de fã clube foram listados E daí traz maior visibilidade A Binance, quando o token é listado na Binance, na Coinbase Essas criptomoedas gigantes ganham uma certa visualização no mercado A análise exclusiva do Cointelegraph É uma comparação agorítica com a das condições históricas e atual do mercado Derivadas de uma combinação por análise de dados Incluindo sentimentos do mercado, volume de negociação, movimento recente do preço e atividade no Twitter E daí mostra, faz a análise gráfica Eu não faço análise gráfica, eu faço análise fundamentalista Invisto a longo prazo Então eu compro o token, vejo que ele tem futuro para daqui 10, 5, 6, 7, 8 anos E deixo na carteira lá até eu ter uma certa valorização bacana nele O sucesso do tokens esportivos vem junto com a nova mania que está varrendo o mundo das criptomoedas Os tokens não fungíveis Quando aparece esse token não fungíveis, eu sempre dou uma explicação nos meus vídeos Porque pode ser uma coisa nova para todo mundo Tokens não fungíveis, eles são indivisíveis e têm características únicas Eles são considerados tokens colecionáveis Um token não fungível não se iguala a outro token não fungível Então ele é único Começou com a onda de artistas fazendo tokens, digitalizando as suas artes e vendendo E as pessoas pagam preço que acham justo aquele token Tem tokens aí que valem milhões E como eles são únicos, eles são valorizados devido a sua raridade Tem youtuber aí fazendo tokens não fungíveis e vendendo Artistas É muito utilizado em gamers Por exemplo, tem armas Sei lá Heróis Dependendo do jogo que você joga Tem artigos colecionáveis que você pode comprar e tokenizar Tokenizam ele e você pode comprar ele digitalmente E por que não trazer isso para o time de futebol? Por que não fazer um token digital do seu jogador preferido De uma camiseta autografada do seu time, do seu jogador, de uma bola de futebol? Por que não trazer artigos colecionáveis do mundo esportivo também para a plataforma da Tiles? Não sei qual que é o pensamento Com certeza eles já devem estar planejando trazer isso E com certeza eu acho que pode ter uma arrecadação aí muito boa Porque as pessoas pagam Não sei se é do brasileiro Normalmente eu vejo isso mais de norte-americano Que você olha colecionando artigos Antigos, moedas Contas, notas Até pokémon, cards de pokémon Quem assiste e trata o feito aí sabe como é que funciona Então as pessoas pagam caro mesmo para artigos colecionáveis E talvez isso pode virar uma onda também no Brasil Como relatado pelo Cointelegraph O ecossistema nascente continua a impressionar com o seu investimento de capital Cimentando pela venda de NFTs Uma imagem de JPE por 69 milhões de dólares na semana passada As críticas especialmente para os defensores ferrinhos do Bitcoin Estão longe de ser escassas Com opositores comparando a mania FTS aos ICOs de 2017 E o boom de fight do ano passado Eu entendo essas críticas que eles fazem Realmente os críticos que fazem parte do universo Bitcoin Para eles só a criptomoeda Bitcoin que serve Outra nenhuma serve Eu até entendo esse ponto Os NFTs eu considero No meu ponto de vista um pouco exagerado Eu não tenho coragem de comprar tokens colecionáveis Mas eu não sei se é por causa da minha condição financeira Ou porque eu não tenho intenção de colecionar nada Porque eu não tenho coragem de pagar, sei lá 10 mil, 20 mil, 30 mil reais Num artigo digital E os ICOs de 2017, gente É muito importante vocês ficarem atentos Aos ativos digitais que andam lançando no mercado Nós temos aí quase 9 mil tokens Não são todos que vão sobressair E há ICOs aí Tem gente sendo presa nos Estados Unidos Por fazer um ICO falso Que a pessoa lança uma criptomoeda Capitaliza o dinheiro E daí pega o dinheiro E some com a criptomoeda e tudo Então Entrar em ICO eu acho um pouco arriscado Não faço isso Mas tem de tudo no mercado E nós temos que ficar esperto Mas a mania FT Eu não invisto nisso Mas tem gente que paga Tem gente que compra Artigos colecionáveis Então se tem gente que compra Por que não abrir o mercado Para esse tipo de artigo Tem gente que paga caro em Vamos lá Fala uma coisa Em ingresso de futebol Eu lembro Teve uma época aí Que Acho que foi no final São Paulo No final do Brasileirão São Paulo e não sei quem mais Não lembro Há um tempo atrás Muito tempo atrás O ingresso estava quase Um valor de um salário mínimo E o estádio locou Então o mercado esportivo Gente Gera muito dinheiro Gera uma Gira muita renda Gira uma capitalização muito boa E a Tires anda Aproveitando isso Que é um ponto muito importante Que eu vejo no ativo A arte em NFTs É tão difícil de explicar Porque não faz sentido Resumiu John Carvalho Ao ver se esse O da empresa de pagamentos Bitcoin É que eu falei Vocês tem a crítica deles Mas eu até entendo Mas se tem Quem paga Por que você não vende Então tem essa teoria Do mercado De investimento Com todo o mercado em si Que você entra Então a Tires Galera É um projeto Não é recomendação Nem de compra Nem de venda De nenhum ativo A Tires é um projeto Quando acompanha de perto E vejam Tem uma perspectiva De futuro Muito boa para ele Espero que vocês Tenham gostado da notícia Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau